Cidadania, pois um estudo recente do Centro Infante e do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC mostrou que, olhem só o número, 17% das crianças em idade escolar aqui na capital gaúcha sofrem de asma. Entre as crianças estudadas em 13 escolas públicas, foi demonstrado que 90% não tem a doença sob controle, não tem a doença controlada e somente 20% tem uma prescrição médica. E destas ainda, 60% consultaram em um serviço de emergência no último ano, pelo menos uma vez ou muito mais vezes, depois a gente vai acompanhar. Pois esta mesma pesquisa mostra que a asma causa um grande impacto na vida dessas crianças e que não existe um programa efetivo do governo para o controle dessa doença crônica. A asma e outros problemas respiratórios estão na pauta do nosso programa de hoje, desta terça-feira, dia de 14 de maio. Nós estamos recebendo o médico pneumologista pediátrico da PUC, Rio Grande do Sul, e diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas da MEN da PUC, Dr. Paulo Pitres. Ressaltamos aqui no começo do programa, você que está nos assistindo, você participa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do telefone, pelo 3230 1530. Faça a sua pergunta, dê a sua opinião, participe aqui do bate-papo com a gente. Dr. Pitres, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Dr. Pitres, o que é a asma? Como é, a gente chama a doença crônica, mas o que é, o que causa a asma? E como ela se manifesta? A asma hoje, ela é entendida como uma doença complexa, crônica, de característica genética, o indivíduo tem que ter, a criança ou adulto, uma predisposição genética, e viver em um ambiente que propicie, a gente chama assim, a expressão da doença. Então, de uma forma mais popular, assim, é uma, é um, as vias aéreas, os broncos, eles são mais sensíveis a fatores ambientais. Sim, e tem fatores que são determinantes. Vários fatores. Os mais importantes, assim, eu diria, são as infecções virais, em termos de manifestação de sintomas. Alergenos, poeira doméstica, mofo, cigarro. Então, todos esses aspectos, em um cenário que eu comentei, complexo, fazem que a criança ou adulto tenha, então, essa via aérea, esse aparelho respiratório mais sensível a essas questões ambientais, apresentando, então, sintomas, ficando doente, do ponto de vista respiratório. O que que diferencia, por exemplo, que sempre muita gente diz, ah, ele está com uma bronquitezinha, o que que diferencia asma-bronquite, por exemplo? É, essa é uma pergunta muito frequente, né, dos pacientes. A asma é o termo que a gente chama, diríamos assim, médico, dos livros. Sim. E que deveria ser usado, até já, popularmente. Bronquite é um termo que a gente usa popularmente. É muito comum os pacientes perguntarem, mas ele tem asma? Entendendo como se fosse uma doença mais grave. E bronquite é uma coisa mais levezinha? Não. Então, eu acabo no consultório, no ambulatório, vendo os pacientes, a gente acaba usando o termo bronquite alérgico, porque soa melhor para o paciente. Mas, teoricamente, são a mesma coisa. Outra coisa, ou seja, ela atua mais na linha, na, 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 o senhor falou ali, no sistema respiratório. Baixo. Baixo. Bronquios. Que são, os bronquios são caninhos que levam ar para o nosso pulmão. Claro, que difere, por exemplo, de quem, de quem está... Tem sintomas de rinite alérgica, que são sintomas altos. Que não quer dizer que uma, que nenhuma das duas seja preocupante, ou que se tem que se preocupar e tratar, né? Sim. O que que quer dizer, assim, afetar a vida dessas crianças que vocês... Esse estudo demonstrou que essas crianças, assim, elas... Que isso afeta na vida delas. O que que significa isso? Por ser uma doença crônica, sem cura, a princípio. Ela é uma doença que pode até desaparecer, ou fazer remissão com o passado dos anos, em alguns casos. Mas costuma seguir até a idade adulta. Ela é uma doença tratável. Então, uma das mensagens importantes aqui é que é uma doença que compromete a qualidade de vida da criança, mas é uma doença tratável. Quando não tratada adequadamente, diagnosticada e tratada adequadamente, essas crianças vão sofrer em graus diferentes, tem asma, bronquite mais leve e mais grave, mas comprometendo muito a sua qualidade de vida, que é dormir mal, tossindo, tendo chiado no peito, falta de ar. Não conseguir fazer atividade física, praticar exercícios. Quando está no processo. São crianças que vão se adaptando e ficando sedentárias. Elas vão se restringindo e como elas se sentem mal, os pais acham que o sedentarismo dela de ficar em casa jogando videogame... E que é melhor porque está coitadinha. Que é melhor porque é coitadinha, ela não deve fazer... Ah, ela sofre com a doença. E tem as crises, que a gente chama de exacerbações, mas são as crises. Que é o evento mais grave e que é o que enche as emergências, possam dos consultórios, dos nossos invernos aqui. E que... Qual é o risco maior das crises? Uma internação, ficar numa UTI, ter um caso, um quadro bem mais grave, assim. Então, existe um comprometimento muito grande na qualidade de vida. Essas crianças faltam muito aula, os pais têm que buscar ela, levar na consulta, os pais têm que sair do trabalho, pede atestado no trabalho, as crianças também têm que ter atestado para a escola. Então, quanto mais grave o asmático, piora a qualidade de vida. E a mensagem que a gente gosta de passar muito, especialista, assim, é que é uma doença tratável. Então, quando o diagnóstico é feito corretamente, num ambiente que tem um programa de asma adequado, falando em saúde pública, essas crianças, elas... A gente consegue tratá-las e controlar a doença da grande maioria dos casos. Como é que foi feita essa pesquisa? Foram escolas daqui de Porto Alegre, mas... Isso foi um estudo grande que o nosso grupo resolveu fazer para conhecer, provavelmente pela primeira vez, bem, a asma no Brasil, na nossa população. Então, nós tivemos até um... Foram feitas em outras capitais? Não. Foi feito aqui? Foi feito aqui. Nós tivemos um apoio financeiro do CNPq, que é um órgão federal de fomento à pesquisa, muito grande. Então, nós fizemos um questionário inicial de triagem para 2 mil crianças, nessas três escolas. E que esse questionário de triagem, ele dizia, tu tens asma ou não tens asma? Então, aí é que surgiu o primeiro dado, que é 17%. Mas as crianças se dizem com asma ou bronquite? Elas respondem um questionário bem simples ali, que a gente, interpretando aquilo, ou essa criança tem asma. Tem asma. São questionários bem validados, assim, internacionalmente, como para fazer essa triagem de diagnóstico. E aí, aqueles asmáticos, a gente trouxe para o nosso centro de pesquisa, para estudar realmente, em detalhe, né, profundamente a doença, com inúmeros exames e questionário completo sobre vários aspectos. Então, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi a alta prevalência. Porto Alegre é uma das capitais do mundo de asma, de prevalência de asma. A gente se equipara, alguns países são os campeões aí de asma na infância, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, e Brasil, sul do Brasil, São Paulo, a gente tem essa prevalência. Mas não tem estudos do porquê disso, não? Não. Uma doença muito complexa, a gente não sabe exatamente porquê. Claro que existe uma relação com esses fatores que eu mencionei, né, um bem importante, que são as infecções virais. Que, inclusive, ajudam naquele início daquele paciente que tem aquela perisposição, ele tendo essas infecções, ele começar a seguir um caminho de ser um asmático, ou ter esse bronquio sensível. Eu vou lhe fazer uma pergunta que está chegando pelo telefone, pelo 3230, 1530, da Elisângela, que diz que alguns pais reclamam dos remédios com corticoides, as bombinhas, por exemplo. Há alguma outra medicação eficaz para a crise de asma e que não tenha corticoide? Mas o corticoide não é na bombinha? Tem bombinhas com corticoide. Tem bombinha com corticoide. Pergunta importantíssima. Sim. Muito comum também. Exato. É que eu ia limitar falando do preconceito aos remédios, as medicações. Isso. Isso é um aspecto importante e importante a gente educar a população em relação à informação. Existe o tratamento da crise, que é o bronco dilatador para a crise, inalado. Sim, quando a criança já está no processo. Ela começa a ter sintomas de crise de falta de ar, chiado no peito, tosse importante. E tem o corticoide da crise, que é o oral. Solução oral, suspensão ou comprimidos, criança maior. E tem o tratamento preventivo, que é para aquela criança que tem uma asma mais intensa, ela vai usar um remédio todos os dias para que ela, tudo aquilo que eu comentei, que é o ruim da asma, que ela melhore. Que ela não entre na crise. Tenha menos crise ou não tenha crise, que ela consiga voltar a praticar atividade física de forma normal. Que ela consiga dormir bem, que ela consiga não faltar mais aula por sintomas ou crises e ela tenha uma vida normal ou mais próxima do normal. Quais são os mitos? O que a gente mais ouve na clínica? A bombinha vicia. A bombinha faz mal para o coração. O corticoide. Sim, o que a Elisângela está colocando a questão. Ele faz com que o meu filho não vai crescer com o corticoide, faz mal. Claro que toda medicação que a gente usa de forma errada pode ter efeitos colaterais. Quando utilizado por médicos capacitados, são medicamentos absolutamente seguros. Mas o corticoide não é usado por muito tempo? Ele pode ser usado a vida toda. Ah, é? O corticoide inalado, que é o preventivo que o paciente vai usar diariamente, ele é em uma dose muito baixa e inalada. Então, a absorção para o organismo desse medicamento é quase nula ou muito baixa. Mas tem algum efeito colateral mais forte? Não, nada clinicamente importante. Então, uma criança que começa com a sua asma com um ano de vida, ela pode, e tem indicação de começar com esse tratamento, ela pode usar anos ou a vida toda esse medicamento, sem nenhuma repercussão importante. A gente sabe, eu ouvi falar sempre bastante na questão da bombinha, ou o berotec, por exemplo, não sei se tem outro nome, a gente conhece popularmente assim, mas que a criança fica tremendo, ela fica agitada, e diz, olha, isso faz mal para o coração, que pode, que está afetando o batimento cardíaco. Mas do corticoide, agora o senhor esclareceu, eu não conhecia. Então, assim, usando na forma adequada, na dose adequada, é absolutamente seguro. E o bronco dilatador, nós temos dois tipos de medicamentos, falei da crise e do preventivo. Mas ao mesmo tempo, nós temos um bronco dilatador, esse tubinho que eu disse que é o bronco, ele aperta o músculo, então dificulta a passagem de ar, daí dá a falta de ar. Então, o bronco dilatador, ele relaxa essa musculatura, e o bronco abre de novo. E o corticoide, ele age na inflamação, ele fica inchado, esse bronco fica com secreção, então isso também reduz. São ambas medicações importantíssimas de serem usadas na crise mais forte. Não tem que ter medo de usar. E é melhor usar do que ter medo do efeito colateral? Não, muito melhor. Não usando é que pode ter. Não é melhor, é importantíssimo usar. Não usando é que pode ter. Tu pode ter uma crise grave, tu pode ficar doente, ruim, 15 dias, 3 semanas, tossindo, chiando, o inverno inteiro. Então, tem que tratar. E o bronco dilatador, é importante tu chamar essa atenção dos efeitos colaterais, eles são efeitos colaterais que acontecem, não tem nenhuma repercussão clínica relevante. Tremia um pouquinho, é normal do fármaco, e ele pode acelerar um pouco o coração. Que também não tem nenhum impacto em criança e adulto, a não ser que seja um adulto com uma doença cardíaca. Já voltamos a falar, ainda temos outras perguntas para lhe fazer, mas vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos. E nesta volta do intervalo, hoje vamos chamar o quadro de serviços ao cidadão, eu que estou trocando aqui. Vamos conhecer um projeto que concilia a reciclagem de lixo e economia na conta de luz. Acompanhamos então a reportagem da colega Mariana Baerle. Recicle mais, pague menos. Esse é o projeto desenvolvido pela AES Sul, que traz descontos na conta de luz para os clientes que levarem material reciclável até os pontos de coleta em canoas. As pessoas iniciam, às vezes por curiosidade, às vezes pelo interesse do próprio benefício econômico, do crédito, mas isso no longo prazo vai educando as crianças, vai educando as famílias, vai criando a cultura da separação do lixo, que é um grande benefício para toda a sociedade. Nós já arrecadamos 9 toneladas, que gerou um crédito para as pessoas de R$ 1.700. Nós temos, por exemplo, uma cliente que chegou a R$ 78 de crédito, o que é mais do que a média do consumo de um cliente residencial dessa região. Os descontos podem variar de R$ 0,05 por quilo do papel jornal até R$ 1,50 pelo quilo da lata de alumínio. Trago tudo, papelão, vidros, plástico, jornais, essas coisas. É o que eles recebem, porque tem muita coisa que eles não recebem, então tem que fazer uma reciclagem muito bem feita. Elisângela, qual foi o desconto recebido na tua conta de luz? Hoje deu R$ 15,20. Já é um desconto considerável. Bem considerável. Dizendo assim que é só de lixo, que é só lixo que a gente junta, né? E vai reciclando da rua, da nossa casa, dos vizinhos também, a gente vai juntando. Aí vai juntando, quando vê, dá um bom desconto com a luz. Essa é a primeira vez que está participando? Não, eu estou desde o início da campanha. Ao todo eu já devo ter uns R$ 60,00 guardado. É a primeira vez que Daniel participa do projeto. Eu acho que é bom, né? Acho que é bom começar, dar o primeiro passo. Assim todos teremos um planeta mais sustentável. É, eu acho que é... É, não é tão... Tipo o pessoal fala, mas só quer cobrar, cobrar, mas o cara não dá exemplo. Eu acho que, né? Na minha rua tem bastante pessoa que faz isso, né? Só que não traz, né? No caso, sabe? Eu acho que trazendo, o pessoal vendo, capaz de ajudar mais. São dois pontos de coleta em canoas. A meta é ampliá-los para 10 na região metropolitana de Porto Alegre até o final do ano. É, e para quem ficou interessado pelo projeto, são dois pontos, como a Mariana falou, de coleta em canoas. Às segundas, quartas e sextas-feiras funciona na Praça Pio X, no bairro Matias Velho, das 8 da manhã até as 2 da tarde. E nas terças e quintas funciona no bairro Guajuviras, junto ao Lar da Solidariedade, das 9 ao meio-dia e depois da 1 às 4 da tarde. O controle da asma e doenças respiratórias são assuntos do programa de hoje. Aqui no Cidadania está conosco o médico pneumologista pediátrico da PUC, diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas, também da PUC, o Dr. Paulo Pitres. Dr. Paulo, antes do intervalo, uma telespectadora estava falando da questão dos corticoides, né? O preconceito que se tem às medicações e corticoide, ele incha a pessoa, fica mais gordinha? O corticoide tomado vioral, comprimido, por tempo prolongado, ele é extremamente danoso ao organismo. Fora uma doença grave que tenha que usar, ele causa inúmeros efeitos colaterais, como inchar, engordar, diabetes, aumento da pressão arterial. Por isso que ele tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado pelo médico. Então, nas crises, tem que usar, só que a gente tem que usar a menor quantidade possível de corticoide, esse que a gente chama oral, prevenindo as crises, usando o preventivo, que é uma medicação ensinalada, que não faz mal. Então, a gente tem que tratar adequadamente, prevenindo crises, com a medicação, essa diária, preventiva, para que a criança use a quantidade menor. Mas, quando tem a crise, tem que usar. E o exercício físico? O exercício físico também é outro mito. Os pacientes nos pedem atestado na escola para não fazer exercício porque ele é asmático. É o contrário. Primeiro, a gente tem que tratar a asma para que ele volte a fazer exercício e ele tem que fazer exercício. A prática de atividade física é importantíssima para o asmático, para controlar melhor a doença, para o paciente se sentir melhor, qualquer exercício. Então, pode nadar, pode nadar, se ele não tem nenhum sintoma quando nada, tratando adequadamente a asma. Natação é ótima, pode jogar futebol, jogar vôlei, tênis. Deve fazer atividade física como qualquer orientação para a saúde. E os campeões de natação começaram, muitas vezes, até a natação, que é recomendado fazer, a natação em função da asma. E se tornaram grandes atletas. Muitos jogadores de futebol eram asmáticos. E tiveram que fazer um tratamento adequado e são hoje grandes jogadores. Tem uma lista que eu conheço aí de jogadores do Grêmio, do Inter, que foram asmáticos, são asmáticos alguns e tratam. Estão sob controle e jogam muito bem. E não controlando a doença, não tratando adequadamente, o que pode acarretar? Que consequências? Pode surgir outras doenças? Além do que a gente comentou de qualidade de vida, outras doenças não. O paciente pode sofrer da doença e ter eventos graves. Internação, UTI, necessidade de intubação e ventilação artificial, mecânica. E tem risco de óbito, de morrer. Um asmático mais grave. Sim, numa crise forte. Os dados no Brasil são, eu diria, alarmantes em termos de mortalidade da asma. Morrem sete pacientes por asma por dia no Brasil. São dados do SUS. Nossa. É muito alto. Muito. Não estamos falando de uma doença como câncer. Adultos. Super maligno. Não, é uma doença tratável. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo errada no Brasil, em termos de educação sobre a doença, diagnóstico e manejo, que nós temos uma mortalidade, na minha opinião, inaceitável, assim. Então, nós temos muito caminho pela frente para que a gente controle melhor a doença e maneje melhor esses pacientes. São milhões e milhões de brasileiros com asma, se nós pegarmos a prevalência. Hoje, a asma está na lista da farmácia popular, de remédios que são gratuitos através da farmácia popular. Isso ajuda? Como ajudou isso? Felizmente. Ajudou muito. Era difícil o paciente atendido pelo SUS conseguir medicação. Sim, porque além da hipertensão, eu falei, a asma está na lista, além de com outras doenças. Com diabetes e há pouco mais de um ano, os medicamentos, diríamos assim, inclusive que tratam as asmas até mais leves, eles estão hoje gratuitamente nas farmácias populares. Basta uma receita do médico do posto para que o paciente retire gratuitamente os sprays, tanto para resgate, que a gente chama que é o da crise, o bronco dilatador, como, diríamos assim, a medicação básica, o corticoide inalado preventivo, ele hoje está disponível de uso contínuo, diário. E uma criança, ela deve? Porque é difícil controlar uma criança, né, usando a medicação, mas existem casos que é necessário. Como é que a administra? É uma medicação que é inalada, uma a duas vezes ao dia, rápido, um minuto, dois minutos para fazer a medicação. Sim, rapidinho. E dicas que eu dou para os pais. Primeiro, é os pais que têm que controlar, até com o adolescente, porque eles não fazem o medicamento diário. Eu digo que eles têm que se acostumar com esse tratamento para aquele que precisa, como escovar os dentes para prevenir cáris. Isso a criança faz todos os dias, tem que usar esse mesmo, que nem escovar os dentes para prevenir cáris. Ah, mas eu esqueço, deixa do lado da escova de dente. Você não vai mandar teu filho escovar os dentes, está o remedinho ali do lado que ele tem que fazer, ele vai ter que inalar. É importante os pais estarem sempre monitorizando isso e vendo se ele está fazendo de forma correta. Mas não dói, não arde, não faz nenhum mal, né? E leva a criança de volta a uma vida normal, ativa. Isso para a sociedade, para a nossa população, é uma coisa importantíssima. O que o senhor falou, até a gente diz que é uma doença crônica, mas ela pode ficar estabilizada ao longo da vida? Pode. Muitas vezes com tratamento. Boa comparação. Hipertensão, pressão alta, diabetes. São doenças crônicas, sem tratamento. Mas tu vai ter que, às vezes, tomar o teu remedinho para a pressão alta, ou fazer a insulina, ou cuidar a dieta. É a mesma coisa a asma. A grande maioria dos asmais, quando atingem a idade da adolescente adulta com a doença, eles vão levá-la o resto da vida. Então, eles têm que saber como é que ela se comporta e qual é o tratamento que eles têm que fazer, sem ter medo de tratar. Por que a nossa percepção é sempre maior da asma em crianças e idosos? É quando ela se manifesta? Não. Até a história natural da doença é aquele paciente que tem uma asma mais chatinha, mais grave, ela vai incomodar mais... O adulto disfarça mais. No adulto. Provavelmente o adulto disfarça mais. Mas a asma grave, até esses óbitos que eu comentei, dados do SUS, elas são muito mais comuns, elas acontecem mais, a estatística, nos adultos. Quem morre mais de asma são os adultos. Provavelmente porque a doença também piora com o passar dos anos, naquele paciente mais grave. Doutor, uma coisa, sei lá, no final do programa, nós temos que encerrar, alguma recomendação sua, alguma coisa que você acha importante? Uma mensagem importante. É uma doença crônica, tratável. Nós temos que educar a população para elas não terem medo do tratamento e tratarem seguindo as orientações do seu médico, para sempre lembrar que o seu filho ou filha, ou até o próprio adulto, tem uma vida normal ou muito próxima do normal. É uma doença crônica super comum. Depende de estação, a gente está falando do inverno porque é mais fechado, pode manifestar, mas independe de estação. Independente de estação. O paciente sofre mais no inverno porque tem mais infecções virais que desencadeiam os sintomas e as crises. Então tem que estar mais atento e o tratamento tem que ser mais, às vezes a gente tem que até aumentar as doses do tratamento no inverno para ele ficar mais protegido. Muito obrigada pela sua presença aqui, estamos sempre à disposição. Obrigado, boa noite. Boa noite. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos também a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, até amanhã, às 7 horas em ponto.